Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho aqui um grande prazer. Sobre a senhora. Para você mesmo! Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! Então vamos? Obrigado, você não vai para você? Vamos? Vamos lá. O tribunal teve um caso é o caso de um professor e seu alheia é um alas de Alas Alas de Amel é de Al-Sofre Alaba Não soumonte a paris. Não soumonte aeps, não soumonte. Não soumonte a paris. Não soumonte alguém da minha mãe. Sim, não é? Não é? Não é? Ô, você não tem o portanto? Se você quer que eu seja? Se você quer que você seja? Se você quer que eu seja um portador, não é bom! Ou eu sou um portador de todos os colegas. Não há um portador de tribunales que você conhece aqui. Por favor? Ais? 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 Tô, ais? 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 Os dois... ...mão tem que ir embora... ...mão se faz com a gente... ...dê um dedicador... ...dê um dedicador de plazir... ...dê um dedicador de plazir... ...dê um, meu aluno... ...mão vem aqui... ...mão vai dar... ...mão vai dar... ...mão vai dar... ...mão vai dar para traficar os homens... Você sabe que ele não é? Eu sei que ele é bem. Como você vai? Mr. Presidente... Você não vai ficar com certeza que ele não vai ficar com certeza. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, não vai sair. Por favor, eu vou sair. Eu vou falar tudo aqui. É verdade. É verdade. Você vai sair da sua vida. Mr. Presidente, eu não sei a prisão. Eu vou sair da sua vida. Você já vai acontecer? Por favor você pode que mulins vão ser, viu? Ah! eu vou os 윤しくa, não sei. Não sei. Você vai ter foram? Isso é habit gì? Mas, ninguém me envolveu? Meu meu professor é que me traz w집as. Ele é porf! Ele é que me traz! Você tem que falar? Você já ouviu? É, eu vou te usar! Continue, continue, madame. Continue, mademoiselle. Tadar, eu vou te dizer que... Porque mamma vai sair. Não faz isso aí, eu vou te dar. Você pode! Você vai me dar! Você vai me dar. Você vai me dar uma espécie de uma espécie. Você vai me dar! Ei, ei, ei! Você vai me dar! Eu vou te dar! Você vai me dar! Você não quer dizer que você não vai embora, que você não vai embora. Ele não vai embora. Ei. Como é agora? Obrigado a todos. Como é? Eu sou Profesic Chimie. Eu sou pra cá. Aqui é o meu elemento. Ela tem muitas coisas comigo, mas ela vai para. Eu tenho trabalho para para o que você vai, não pode fazer nada. Esse é não é só! Deixe-me continuar. Você é uma espécie de coração. Mas a me dê-lo. Você quer dizer que não vai para você, não vai para você. Não vai para você. Não vai para você. Não vai para você. Você não vai para você. Você vê como o seu coração. Sobre-se. Você está prontando? Você está pronto. Você está pronto. Continue! Meu aluno... Eu lhe mandei para... Ele voltou para minha casa... Para... Para me dar uma épreuva corrigida... Eu não lhe mandei! Tantacheu, eu lhe saquei... Eu lhe saquei... Lhe saquei... Quando eu lhe saquei corrigida... Eu não sei onde ele vai. Eu não sei onde ele vai. Você vai lhe mandar para alguém. Ela não vai mandar para você... Eu não lhe mandei... Mgr Fereza, ele me mandei. Eu não me mandei! Como você está? Eu não gostei doi! Você não faz o por que você quer? Ele me mande! Ele não faz o por que você quer? Eu sou un professor pedagógico! Pedagógico é um para... Você não faz o por que você quer que você quer que você quer que você quer? Mas como você quer que você quer que você quer? Muitas a direito para inertemente. Ou U do妳 o idê? Me dá. Fechou Giving ou me dá. Nunca me dá. Beents conto que tu fomos antes. Tre lido. When fomos às poies 있게, euur Carbcata e tutos pergunta. Wow. Ah, eles não são certa nada, pois aqui foram? Minha é uma한다 foi estar fazendo. Abandon-se que vinhacjon não o veu. Sim. Então já sei cais fazer. T�� de andar noja por voam ter "'Irat''. Exponhelam por shareholders. Eu queria tambi mostrar vocês. Você está passando. Ah, eu não tenho medo de me falar. Eu vou te falar com ela agora. Eu vou te falar com outros que são os morridos. Olha a palavra. Como a gente fala, você está indo para estar à lésse. Mais você está tão gostoso. Você sabe que você está aqui. Mas você está tão gostoso. Eu vou te dar uma boa mulher. Você vê que você está falando. Você está tão bonitosa. Você sabe que você está aqui? O que você está aqui? Olha lá, vai! Olha lá, vai! Teve, meu pai, eu vou te dar uma pergunta. Obrigado, Sr. Rosa. Muito bom! Eu vou te dar uma oportunidade. 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 Mas, Sr. Presidente, você sabe que o que você precisa dizer? É que você precisa saber que se você não tem os alunos, façam-se para que você não se faça. Não, não. Porque se você não tem a alunos para que você faça, mas não para que você faça. Você vai te levar e a alunos para você. Ela precisa de sa a alunos para você. Você precisa de seu conhecimento. Você precisa de seu conhecimento. Isso ainda não há falta. outro ponto. Sr. Presidente, ele tem uma oportunidade e envitia a sua parte, mas ele tem as suas para a alunos para você. Eu vou te dar uma oportunidade. Ele foi por ela. Ele foi conviver e me dar uma oportunidade e ativar as ruas. Ele vai para a passageiros. Ele pode todo. Eu posso somente a a decisão que eu vou te dar uma resposta. Eu vou te dar uma resposta. Não é isso agora. B�am não é o polo. Não é isso agora? Não é isso. Mais agora, é meu pé também. Bom, eu vou fazer essa... De tudo que eu falo. Isso talo, que eu vou te dizer. Até que eu vou te dar uma prisa, vou me ajudar. Essa vai não é isso, não é isso. Eu me mero, eu estou feliz, eu te muito bem. Se não me deixe de me deixar. Ele vai usar isso, não vai sair da ságame. Senhor presidente, então eu estou aqui. Ela estava em casa, estava com uma criança e o tempo. E posso sim ensino a responsabilidade. Obrigado por nós! Obrigado por favor, por favor. Fiquei. Por favor que eu não tenha a sorte de saintex. Essa é a tensão a desens. Você entendia? Você não tem nada que isso aí. Mas quando eu tenho tensão, não é que você não tem a tensão. Você tem a tensão? Não, não é, não é. A mensagem. Ela é teña. Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Obrigado, meu nome. Eu te amo. Meu nome é, eu te amo. Meu nome é, eu te amo. Eu não vou passar por quatro, meu nome. Quanto é? Não vou passar por quatro semanas. Quanto é? Mr Ba é um professor digno de seu nome. Para saber a etica e a dêontologia. Você sabe porque você está ouvindo. Dêontologia é pastorale. Então se faz três semanas que tenha outros lugares. Não tem pessoal, mas seu alもの. Porque ela tá nos at gevo. Essa é foi ela que nos cherchou. Quem tem e professor vai para vai para a sal... Aqui atrás. Então vai? Eu vou ele e para falar, caracia. É isso aí vai para ela. Quem vai 하면 meistens de sextnir principal, vai ser um bom professor. porque é entendeu aquilo que ele faz. Ele tem mente an 어�l fortemente, ela conheceu para changedumen. Eu não vou deixar. Obrigado, senhor. Você tem um dossiê na CNIL, que você sabe o que é. A própria cliente, ela mesma disse que ela disse que ela é a propriedade. Entende-se. Você vai fazer isso. Você está fazendo isso mesmo. Secondo, meu irmão. Você está fazendo isso aqui. Vou mostrar um exemplo que não é quem você sabe. Eu vou pedir a Mlle Khadim Diay que você sabe que é uma escola de Faleigh Diay. A Mlle Khadim Diay, você vai para? A Mlle Khadim Diay, ele vai para mim como ela está no molho. Como? Eu sou eu, ela é uma mulher, ela não sabe como ela é. É que eu sei. Mlle Khadim Diay? Mlle Khadim Diay? Eu vou para o meu coração. Ele vai falar tudo sobre o que eu quero dizer. A Mlle Khadim Diay? Pois é, professor Bami, tudo o que a falei, é só lhe fazer. Porque eu sou que eu sou que tu portes... Aqui é o trabalho de Guayla... Aqui é o trabalho... Mãe Mãe, tentei que você quer que você esteja ou está se torna nesse momento! Certo, meu amor... Eu vou te dar a um problema... Por favor, não me deixa que eu tenha nenhum problema... Só que eu não me fico então... Eu vou te dar a um problema... Por favor... Por favor, não me deixe... Mãe 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 Mãe, você não conhece? Dramê, ok... Continue. O professor Drame... Tudo que eu falo é, ele vai fazer. Eu me proponho para isso antes de me dar o fute. Entendeu? Quê é? Eu quero ouvir-me. Que quer eu? Drame, calme-se. Dara me! Dara me! Dara me! Que quer que você quer? 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 Você está entendido? Se eu pegar o fute, me lhe dê. E que ele tem uma condição. Condição? Eu não posso dizer que ele vai para a salida uma semana. Não me diga! Eu sei muito! Deixe-me me saber. Você vai para salida? Vamos para salida? Mas como você pode falar que eu sallejo que você fale do dia mais você vai se carregar. Obrigada, Mademoiselle. Obrigada. Obrigada. Você está ouvindo. Você está ouvindo um homem que eu soubesse e eu. Ele não é? Ele não é, ele é. Você está ouvindo. Se inscreva no nosso canal para você. Uau. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Ele não é muito bom. Você está ouvindo. Você vai ouvindo. Não é? Ele não é quebra. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Por favor. Vou te dar um pouco. Você me deu? Eu vou te dar um pouco ou não? Você vai te dar um pouco. Então você vai te dizer. Sr. Presidente, o que você está aqui, por exemplo, eu vou te dizer como um professor pode ser como eleva. Você deve ser honesto. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Mas agora, você pode diferenciar quem eleva com quem eleva. Você pode dar um pouco. Você pode dar um pouco de corrigir. Então, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Sr. Presidente, faça o que você está aqui. Muito obrigado. Você sabe, agora eu vou te dar um pouco. Vocês já estão fazendo isso. sói, não não sei se mas. Nós iremos que você está aqui. Tem que irás brincar com o sexo, e vamos mentir para sair? Eu teusst Hueve, meu irmão, porque eu vouo te dar um pouco. Você está chegando nação. Nós também falamos um pouco. Moi nãoencíssimo, nós vamos ver a gente score Sr. Presidente, pois era diferente do Quesad. Sr. Presidente, sem iria�s이라도 Campaign, eu já iria a razão. Está vez que Sr. Presidente, vai chegar aqui até Dubai, massage, e você já sabia o que o que elesgoment fazem? Barrigas, você está afundindo? Agora vocês viram se... Você se vê os mais não é? Você te vê em quem? Sim! Você está aqui, você está aqui? Você tem que o que você está aqui? Você sempre적인 me liberar! Seja bem! Se você me libertar melhor. Não é só que você se liberar... Você deve continuar... Quando você continua... Que jeito desse que você quer fazer? Quero dizer que você quer ver que as bilingues e falam! Se você olhar para a comunidade... Você vai vir para ti para a menção. Você vai virar sua espécie. Mas você... Você tem que iria a sua carreira. Como você é um filhos de casa você nem quer sair de casa, você não quer iria a ninguém. Eu não quer iria a ninguém. Então você... Você tem seu filho que se morrer... Você quer iria a seu filho. Você vai... A que você vai? Você tem minha vida. Você me faz mal. Eu vou me dar isso. É tudo que está muito amoroso. Ela chega a ver. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Não se acerque. Se é normal, não vou fazer palco de sådia. Vou deixar a sua casa e chorar com você. Você e vai a sua mãe? Olha aqui. Como é que você percebe? Você percebe? Sim, mais eu estou de novo. A gente que ela consegue fazer o maison de novo. Já vai pra ir. Ei, o que é? Ei, o que é? Ei, o que é? Ei, o que é? Você é o presidente, eu vou gravar você? Ei, isso, você vai falar com a gente, eu já vou falar com você, eu não sei a gente, tu, você vai te fazer isso, o que é que é que é a sua divisão? Você vai te fazer isso ou você vai te fazer isso? Você vai te fazer isso. Não desiriais! Você faz isso! Desiria para te manter os pais! Para mais não desiriais! Ei, eu, eu, me deixe! Ei, eu, eu, eu! Como você fosse eu trabalhar, eu vou ficar em 50 prisões. Me deixe! Não vai não! Você é cair! Vamos! 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 Então, o que é isso? É isso aí! Mas... Alhamdulillah, não se esqueça. E aí